Item 23, processo 48.500, 17.16, 2009, 66. Recurso administrativo interposto pela empresa Termo Norte Energia Limitada, em face do alto de infração 1.013 de 2011, laborado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em face da recorrente ter deixado de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL, relativa ao T.E. Termo Norte 2, e pelo fato de a referida usina ter provocado o desligamento do sistema elétrico em decorrência de falha de manutenção ou operação das instalações da usina. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 2 de agosto de 2011, a SFG lavou a autoinflação no 1.013 de 2011, por meio do qual aplicou penalidade de multa a Termo Norte Energia Limitada, Termo Norte, no valor de R$ 2.699.805, A atuação foi motivada pelo fato de a empresa ter deixado de observar os procedimentos de rede no que se refere a certificação do treinamento dos operadores pelo NS, acordo operativo pendente de homologação do NS, não celebração dos contratos de uso do sistema de transmissão custe e de conexão às instalações de transmissão CCT, porque em 6 de julho de 2010, a usina desligou-se automaticamente devido à autuação da sua proteção de antimotorização da unidade geradora TG01, ocasião em que houve anormalidade no sistema de comunicação de voz entre a Eletronorte e a UTE Termo Norte 2. Em 18 de agosto de 2011, a Termo Norte interpôs recursos, mediante o qual solicitou o cancelamento da multa, haja vista que, no seu entendimento, não se verificou a hipótese tipificada no artigo 6º do inciso 15 da resolução METREI de 2004, nem tampouco a Termo Norte descumpriu normas legais ou regulamentares. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFG, por meio do despacho 4.542-2011, decidiu acatar parcialmente as alegações, mantendo tão somente a multa no valor de R$ 449.967,00, em face da não assinatura do CCT e do CUSTE e da não homologação do acordo operativo. Inicialmente, sim, é o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de aparecer a Procuradoria. Não tem sustentação oral, não? Tem, tem. Eu não consultava aqui da lista, mas... Então, passa a chamar o representante da Termo Norte Energia Limitada, a doutora Maria Aparecida Seabra Fagundes. Inicialmente, eu gostaria de levantar uma questão de ordem, que é a seguinte, são dois processos colocados em pauta e os temas são muito relacionados. Então, eu deixaria a critério dos senhores diretores, se fazermos a sustentação, porque aí teria que ler o relatório do processo seguinte, fazer uma sustentação só, porque o tema, com pequenas nuances, é o mesmo. Então, os senhores é que sabem, eu posso fazer duas vezes, ou fazer uma só, só ia pedir, se houver, que eu acho que não vai haver, se for uma só, uma pequena contemplação, com o tempo, se houver, que eu acho que não vai haver. Doutor, o senhor, como é relator dos dois, eu vou deixar a carga do senhor definir-se. Eu confesso que nunca vi a gente fazer leitura de um relatório, depois fazer de outro, para então ter certeza a senhora passar o voto. Uma alternativa seria permitir as duas tentações orais, mas o senhor fica à vontade para o encaminhamento que eu achar mais conveniente. Talvez uma sugestão fosse, o relatório, como disse a parecida, tem razão, é muito semelhante o processo de outro, e o relatório também é muito semelhante. Eu acho que, independente de chamar o relatório, ela pode fazer a sustentação oral abranger dos dois processos. Com certeza, e aí eu vou, na sustentação, eu vou abordar a especificidade de um caso ou de outro, que há algumas especificidades. De qualquer maneira, depois da leitura do relatório do doutor Romero, em relação ao segundo processo, se houver necessidade, você volta e complementa. Recomeça lá o tempo dela, que como foi uma questão de ordem levantada... É, e aí eu só pediria isso, se houver, como eu tenho 10 minutos para cada processo, não vou usar 20 minutos de forma alguma, mas se houver uma pequena contemplação, só isso. Pode, fica à vontade. Então, como constou do relatório, esses autos de infração foram lavrados em 2011, consignando várias constatações, que é o jargão utilizado. A TNE empugnou e restou apenas a questão da não assinatura do custo CCT e acordo operativo relacionado ao CCT. Bom, a TNE, em fevereiro deste ano, pediu a reconsideração do despacho da superintendência, da decisão da superintendência, alegando fundamentalmente, no caso da Termonorte 2, que é o primeiro relatório, ela alegou fundamentalmente dois aspectos, que, por sinal, até o primeiro deles tinha sido abordado numa reunião realizada com o doutor Ramel Rufino, relator desse processo. O primeiro aspecto era a questão do pedido de interveniência, que tinha sido formulado, se não me engano, em 2010, nesses contratos, são contratos de suprimento, que estavam no sistema isolado, celebrados ainda naquele sistema, e que continham uma condição especial. Qual era a condição especial? Na hora da interligação, os custos associados à interligação seriam suportados pelo contratante, porque não haviam sido previstos, na ocasião em que os contratos foram celebrados, inclusive os custos com os contratos de transmissão. Pois bem, em razão disso, a Termonorte solicitou que houvesse a interveniência desses contratantes nos contratos de transmissão para a assunção desses custos. A Termonorte assinaria os contratos, mas com a interveniência usando um precedente que já havia da UTA Cuiabá, enfim, uma série de argumentos. Como esse pleito ainda não havia sido apreciado e era uma importante defesa nesses autos de infração, o que se pediu é que esse assunto fosse apreciado previamente e o doutor Romeu disse que assim providenciaria e efetivamente esse pleito de interveniência foi apreciado. Eu voltarei ao assunto. Em relação a Termonorte, isso em relação a Termonorte 2, havia esse ponto, que é importantíssimo e prejudicial até dos demais, e um segundo aspecto, que, dentre outras alegações de fundamentação da decisão, motivação, etc., havia um outro aspecto, que era a questão da Resolução 374, que estabeleceu os procedimentos e prazos transitórios em relação à interligação do sistema Acre Rondônia, cujo artigo 4º dizia expressamente que a eficácia dos contratos de transmissão a serem celebrados ficava condicionada à adequação dos contratos existentes no sistema isolado. E esse caso, os senhores conhecem, é um caso complexo, porque a adequação ficou prevista, de acordo com as decisões internas aqui da ANEL, seria feita na famosa sessão desses contratos. Ora, no caso, por isso que é uma especificidade, no caso da Termonorte 2, a sessão, por razões diversas, está condicionada à implementação de determinadas providências que escapam ao controle da Termonorte. São questões entre a Eletronorte, Seron, enfim, não dizem respeito à... A Termonorte não tem ingerência nisso. Então, esses contratos, este contrato especificamente não foi adequado. Bom, voltarei também a este ponto um pouco mais adiante. Então, no caso da Termonorte 2, eram as principais alegações para que ela não fosse apenada. No caso da Termonorte 1, apenas a questão do pleito de interveniência, que deveria ser apreciado previamente, uma vez que houve a sessão, no caso da Termonorte 1, para a Sion. Pois bem, o pedido de interveniência veio a ser apreciado, relator, doutor Julião. Então, quando foi apreciado, em relação a Termonorte 1, o que aconteceu é que, dado o tempo transcorrido, o contrato tinha terminado. Como o contrato de suprimento tinha terminado, não havia mais a questão da assinatura do custe. Só, depois voltarei, a questão do custe temporário mais à frente. Mas ali não havia mais custe. Como não havia mais custe, o mérito da questão ficou prejudicado, perdeu o objeto, restando, de acordo com o despacho 1515, do diretor-geral, um passivo a ser pago. Então, essa foi a questão em relação a Termonorte 1. Em relação a Termonorte 2, a questão foi apreciada, porque o contrato de suprimento estava em vigor, e foi acolhido o pleito. Foi autorizado pela diretoria colegiada, foi autorizada, admitida a possibilidade da interveniência. Bom, então, eu poderia colocar até um ponto aqui para dizer o seguinte. A defesa apresentada pela Termonorte, tanto nos autos de infração, quanto no seu recurso, baseada na questão da interveniência, e a análise, se examina a análise feita pela superintendência, ela refuta essa defesa, dizendo que a interveniência era inadequada, a excepcionalidade era inadequada, ficou superada com a decisão da diretoria, dizendo sim, que ela poderia ser autorizada. Bom, voltamos então ao específico. No caso da Termonorte 1, restou um passivo. E no caso da Termonorte 2, havia também um passivo. Ficou decidido o seguinte, no despacho 2124. Olha, vocês têm direito a uma autorização, quer dizer, pode ser autorizada a interveniência, e esse passivo deverá ser pago em 33 prestações, etc., que contariam desde já. Então, no caso da Termonorte 2, a Termonorte pediu reconsideração em relação a esse aspecto, conversando, inclusive, previamente com o diretor Julião, foi apresentada a ele as razões disso, porque quem arca com esses custos, no final, é a Eletronorte. Então, a Eletronorte deveria dizer, como é que vocês não recorrem, não é? Se há uma resolução da NEL, que pode não estar devidamente clara, etc., e tal, mas existe, que condiciona a adequação do contrato de suprimento. Em vista disso, no caso da Termonorte 2, há um pedido de reconsideração da decisão que nos agradou, evidentemente agradou a empresa, a possibilidade de autorização, porque há a determinação de pagamento imediato desse passivo. Que pode até ter mostrado, não está para ser reembolsado, mas quem vai reembolsar é a Eletronorte. Então, esse assunto, esta alegação, não foi apreciada, está distribuída para o relator, o relator também será o doutor Rufino. Em relação a Termonorte 1, ficou decidido o pagamento do passivo. Só que há uma discussão interna, da qual a Termonorte também não participa inteiramente, que é como fazer o pagamento desse passivo. Por quê? A sugestão era incluir no custo temporário, mas o custo temporário, de acordo com as resoluções, a resolução 399, salvo engano, é um custo de curto prazo, para quem não tem contrato. Então, colocar dentro dele uma dívida relativa, uma dívida que vai ser paga em 22 meses, é totalmente incompatível com a natureza do custo temporário. Então, o que foi proposto, e inclusive a Termonorte enviou a minuta e está insistindo muito na solução desse problema, é que fosse feita uma confissão de dívida e o custo temporário é o custo temporário, não tem nada a ver com isso. Há essa discussão e a discussão está sendo travada entre a ONS, a ANEEL, enfim, tendo a Termonorte enviado várias cartas, dizendo, olha, estou à disposição, vamos equacionar essa questão, etc. Então, ela não assinou até hoje o Termonorte 1 por este motivo. E Termonorte 2 porque há um pedido de reconsideração em relação apenas ao início do prazo de pagamento da dívida, que ainda não foi julgado pela ANEEL. Então, resumindo, o que existe é a argumentação que consta dos autos de infração e depois analisada pela superintendência, acha, se baseia na improcedência do pleito de intervenência, que já foi admitido pela diretoria, não aborda essa questão da resolução, que foi levantada desde então e que está submetida à própria agência. E os contratos não foram assinados até hoje, no caso da Termonorte 1, porque há essa discussão, em que documento vai constar essa dívida. E a Termonorte 1 não se opõe a assinar a confissão de dívida. Ela própria propôs o documento. E na Termonorte 2, porque há um pleito ainda a ser julgado. A razão disso tudo, a Termonorte pede que seja cancelada essa multa, que é totalmente descabida, no estado da arte, do momento em que foi apresentado, os autos de infração foram lavados. Muito obrigada. Procuradoria? A Procuradoria não foi consultada no presente processo. Então, uma questão de ordem aqui, só um esclarecimento. Esse processo a que ela se referiu, cujo relator foi o Dr. Julião, na verdade, ele está na pauta da reunião de hoje, no item 29. Só que, pelo menos na emenda que está aqui divulgada, houve uma falha, porque aqui está dito Norte Energia S.A. E faltou o termo, Norte, faltou o termo de morte. E aí eu não sei se isso, de alguma forma, prejudicou a compreensão do agente de não entender, inclusive pela lógica até, seria melhor que esse processo fosse, que é um recurso da decisão, claro que ela está valendo, porque não tem efeito suspensivo concedido, até pela melhor lógica, seria esse processo, esse recurso deliberado primeiro e, na sequência, esses dois, dos processos políticos. Mas, de fato, está no item 29. Mas houve essa falha na emenda aqui, porque faltou o termo, então ficou Norte Energia. Pode ser que, e aí, não sei se isso podemos considerar como tendo ficado prejudicado a divulgação prévia. Isso a gente identificou ontem, não chegou a ser retificado, não? Não, não houve retificação? Mas, doutor, aí eu penso que é o caso de nós retirarmos de pauta, se eu não se incomodar, e julgar novamente na terça-feira próxima. Isso é um caso de falha de intimação, né? E, certamente, tanto que é quando a representante da empresa se manifestou, acho que ela falou no processo subsequente, que é o... Sim, falou no outro da Termo Norte 1, não falou nesse. Eu mesmo, quando... Eu acho que é o caso de fazermos o... Então, eu vou fazer o seguinte, que eu acho que recoloca de maneira mais apropriada. Eu vou retirar os três de pauta, e já fica aí a orientação de colocar na pauta da próxima reunião, novamente, os três, agora na sequência mais apropriada, que é esse do recurso da deliberação, cujo relator foi o doutor Julião, primeiro, e na sequência os dois punitivos, que são esses dois da Termo Norte 2 e 3. Então, eu acho que para melhor encaminhamento do assunto, eu acho melhor retirar os três processos de pauta. Ou seja, esse processo que acabo de ler o relatório, o subsequente, que é a Termo Norte 1 e 2, e mais esse do item 29, que eu me referindo a... O próximo item qual seria, doutor Fred? Seria o item 28. Acatando as ordens de preferência. Bom, eu vou sugerir que nós suspendamos e voltemos às 14h30. Pode ser? Sim, não, prova. Vamos lá. Obrigado.